A CIDADE NO BRASIL Vê se encontra o meu amor Nada faz sentido Nesse mundo sem o seu amor Me sinto assim Meio sem vão Viajo no meu disco voador Te procurei No oceano E quase que eu me entrego a solvão Voa Passarinho Voa até o céu da flor Nada Faz sentido Nesse mundo sem o seu amor Você passou Eu aprendi a sonhar Você me olhou Fez o deserto chorar A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se impor A lua cheia se esvaziou Quando você chegou Quando você chegou A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se impor A lua cheia se esvaziou Quando você chegou A sua alta me abraçou O seu calor fez o sol se for A lua cheia se esvaziou Quando você chegou A sua alta me abraçou O seu calor fez o sol se for A lua cheia se esvaziou Quando você chegou A lua cheia se esvaziou A lua cheia se esvaziou A lua cheia se esvaziou